É taca atrás de taca na concorrência E aí, será que você aguenta? Tá louca? Eu vou emvasar agora Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu clarão Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Alô, massa regueira de Floriano Piauí Eu também estou totalmente ligado Na sequência do DJ Jaelson Mix Rapaz, tu ainda não tá tocando essa música? Rapaz, pois corre atrás Que essa música faz até o rei subir O que que eu não sei, viu?